Eu sou o Cipriano, o bruxo mais poderoso que já existiu, e hoje eu irei emprestar o poder das minhas três almas negras para que você faça o seu pedido e realize urgente. Faça essa oração por cinco dias seguidos. Olá família do canal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu trago para vocês uma oração tão poderosa relacionada às três almas pretas de São Cipriano, que o protege em todos os momentos. E nessa oração iremos pedir para que a gente possa realizar qualquer pedido nesse momento. Essa é uma oração como passagem para um plano místico, onde a influência das almas pretas que vigiam São Cipriano é direta. Por isso, ao fazê-la com muita fé, comprometimento, responsabilidade e com muita confiança, você estará ativando a energia dessas almas, buscando a realização de todos os seus desejos. A energia contida nessa oração, ela é capaz de abrir os caminhos que você tanto sonha, porque São Cipriano está te dando esse poder nesse momento. Por isso, agora é a hora de você se conectar com as forças das almas negras de São Cipriano, que zelam pela sua proteção. Essa temida oração das três almas pretas é como uma chave que pode abrir as portas para a realização de qualquer pedido urgente. Nesse momento, convido a todos vocês a se inscreverem em nosso canal e compartilhar esse vídeo com aqueles que também buscam realizar os seus desejos. E aqueles que desejam aprofundar os seus conhecimentos, temos nossos livros de orações no link da descrição aqui abaixo. Você também pode ajudar nosso canal se tornando apoiador, porque todo final do mês temos eventos exclusivos para os apoiadores. Agora, para que a gente possa amplificar a força dessa oração, vamos escrever nos comentários a palavra ALMAS NEGRAS ATENDAM AO MEU PEDIDO, porque ao fazer isso, vamos criar uma corrente tão poderosa, unindo a nossa intenção e poder, fortalecendo essa oração e permitindo que os nossos pedidos se manifestem mais rapidamente. Agora eu peço para que encontrem um local tranquilo, preparem-se para entrar em sintonia com a energia das três almas pretas de São Cipriano. Visualize seus pedidos sendo realizados enquanto você faz essa oração. Assim que você se sentir preparado, pode dar início à oração. Ó São Cipriano, mestre das artes místicas, que conhece os segredos dos céus e da terra, eu me dirijo a ti com humildade e respeito. Reconheço a tua grandiosidade e a força das três almas pretas que te protegem, vigiando em momentos de necessidade. Em união com estas entidades espirituais, faço minha prece em busca de auxílio e orientação. Faço o pedido com fervor, repetindo três vezes. Neste momento, convoco as 33 entidades que brilham na esfera celeste, servos de luz e poder que possuem sabedoria além da compreensão humana. Invoco sua energia coletiva, reunida pela causa do bem, para intercederem a meu favor, enquanto busco transformar meu desejo em realidade. Faço o pedido com convicção, repetindo três vezes. Com a força das três almas protedoras e a guia das 33 entidades, peço que minhas palavras sejam como sementes plantadas no solo fértil do universo, germinando em realizações tangíveis. Que o teu conhecimento, São Cipriano, e o poder destes seres celestiais se unam, tornando meu apelo um ato de magia e transformação. Faço o pedido com determinação, repetindo três vezes. Que as três almas pretas que cercaram tua jornada terrena se voltem para mim, trazendo sua proteção e auxílio. Que suas energias estejam ao meu lado, guiando-me através dos desafios e iluminando o meu caminho. Com a força delas e das 33 entidades, enfrento as adversidades com coragem e esperança. Faço o pedido com sinceridade, repetindo três vezes. Que esta união de forças espirituais conceda clareza a minha prece e faça ecoar a minha intenção nos planos superiores. Nas asas das 33 entidades, peço que meu pedido seja carregado, tocando as estrelas e alcançando a manifestação na Terra. Que as três almas e as 33 entidades sejam meus aliados nesta jornada. Faço o pedido com confiança, repetindo três vezes. Com gratidão, expresso meu apreço à tua presença, São Cipriano, e as três almas que te protegem. Às 33 entidades, eu rendo homenagem por sua luz e sabedoria. Que esta prece seja abençoada pela tua intercessão e pela energia destes seres especiais, conduzindo-me rumo à prosperidade e à realização do meu desejo. Faço o pedido com fé, repetindo três vezes. Assim como as três almas negras protegeram e guiaram-te, São Cipriano, eu peço que me conduzam nos momentos de escuridão e incerteza. Que vossa luz e força estejam ao meu lado, dissipando as sombras do medo e da dúvida, enquanto sigo o caminho rumo à realização dos meus desejos. Faço o pedido com determinação, repetindo três vezes. Com a energia e presença das 33 entidades ao meu redor, abro as portas dos planos superiores para que minha prece seja ouvida e atendida. Que essa conexão, formada pela união das três almas e das 33 entidades, seja como um canal aberto para que minha intenção se manifeste com clareza e eficácia. Faço o pedido com fé, repetindo três vezes. Com sincera gratidão, agradeço a ti, São Cipriano, pelas tuas bênçãos e as três almas protetoras por vossa assistência. Às 33 entidades, dedico minha reverência, pois sinto vossa energia guiando-me a cada passo. Que a minha fé, aliada à força desta união espiritual, seja o catalisador para a realização dos meus anseios. Faço o pedido com convicção, repetindo-o três vezes. Assim, em harmonia com a energia das três almas e a luz das 33 entidades, eu encerro esta prece, depositando minha confiança nas mãos da providência divina. Que meu pedido seja acolhido e atendido, guiado pelo poder e amor que permeiam essa colaboração celestial. Faço o pedido com determinação, repetindo-o três vezes. Amém. Manifesto minha gratidão a todos vocês que se uniram a esta busca por transformação e realização. Que a temida oração das três almas pretas que vigiam São Cipriano seja uma ferramenta que os conduza à concretização de seus desejos. Com corações cheios de esperança, encerramos este momento de conexão, cientes de que nossos pedidos estão em sintonia com forças poderosas. Amém.